Bom, vamos lá. Já que a gente estava falando de debate, né, Mello, eu vou começar aqui trazer porque é um assunto relacionado. Vejam só, para a gente abrir nosso fórum mídias aqui de hoje, esta não notícia, assim que está sendo classificada nas redes sociais, pelos leitores, pelos internautas, essa não notícia da Raquel Landim no portal UOL. Essa matéria foi publicada ontem, às 17h, 17h30, ou seja, poucas horas antes do debate da Globo, do último debate, né, basicamente fazendo eco a uma não notícia trazida pelo Pablo Marçal no debate anterior, né, vejam aí. Boulos ficou uma semana internado com depressão moderada, mostra prontuário. O que é isso? É uma pseudo-reportagem, uma pretensa reportagem, onde é explorada uma internação por depressão do Guilherme Boulos ocorrida há mais de 20 anos. O Guilherme Boulos tinha 19 anos de idade, quando ele foi internado com depressão, e isso foi revelado pelo próprio Guilherme Boulos, em um debate, no último debate, sem ser o da Globo, né, por quê? Porque o Pablo Marçal, ele ficou soltando códigos ao longo do debate, falando, né, hospital do servidor, eu vou trazer uma bomba aqui. Aí o Boulos se antecipou e trouxe a público, né, trouxe à tona uma informação que ele jamais tinha tornado pública, justamente para se vacinar contra este ataque do Marçal. Ele sabia que o Marçal iria utilizar isso, porque o Marçal estava prometendo algo relacionado a drogas. Ontem o Boulos até mostrou ali o laudo do exame toxicológico, que mostra que ele não usa drogas, né, mas quando o Marçal menciona o hospital do servidor, o Boulos sabia que ele provavelmente ia mentir e utilizar uma internação que ele teve há 20 anos atrás, há 20 anos por depressão, para dizer que ele teria sido internado para tratar dependência química ou algo do gênero, né. Pois bem, o Boulos não queria trazer essa internação a público, né, porque não tem interesse público nenhum. Ele não tinha cargo público, né, isso faz mais de 20 anos, né, ele era um jovem de 19 anos de idade, que, como tantos outros jovens no Brasil, podem sofrer problemas psiquiátricos, problemas de depressão. Depressão não é crime, né, também, vamos lembrar. E aí, o que a Raquel Landim, do Portal UOL, faz? Vai atrás do prontuário médico do Guilherme Boulos, no hospital do servidor. A internação ocorrida, repito, há mais de 20 anos, e dá detalhes dessa internação, que, de interesse público, não tem absolutamente nada. Ele foi internado por depressão, ponto. O Boulos não queria trazer isso ao público, mas trouxe para se vacinar contra uma fake news do Marçal. E aí, o que o suposto jornalismo profissional faz? Ecoa uma não notícia do Marçal, né? Qual o interesse de trazer o prontuário médico da internação do Boulos, ocorrida há mais de 20 anos, a horas do último debate entre os candidatos à prefeitura, e há três dias do primeiro turno? Qual que é o interesse? Então, hoje, a análise de mídia aqui vai ser feita, inclusive, pelos leitores, pelos usuários da rede social, né? Essa reportagem está sendo detonada, uma não notícia, né? Vejam aí, a Lola Aranovic, né? Do Escreva Lola. Nossa, Boulos teve depressão 23 anos atrás. Que notícia importante, hein? Ou seja, já abrindo aí a porteira daqueles que consideram isso uma não notícia. Eu trouxe vários exemplos aqui. Fabrício Pontim comenta Boulos não era figura pública em 2001. Depressão não é crime. Isso não é notícia. Ô, Ivan, volta, por favor, o slide anterior, que tem um comentário também do Marcelo Semer, que é um juiz e estudante. Tem, 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 tem. Não, está mais para frente, eu vou mostrar. Vamos lá. Olha só, Lívia Lamblet diz, ao divulgar que Boulos ficou internado há 20 anos por conta da depressão, é mais uma amostra do quanto a grande imprensa brasileira é vendida e partidária. Bruno Covas teve metástase durante a campanha e o silêncio dos grandes veículos foi ensurdecedor. Muito bem colocado aqui, né? Vamos lembrar, na eleição de 2020, a Prefeitura de São Paulo, cujo os dois principais candidatos eram Bruno Covas e Guilherme Boulos, o Bruno Covas já tinha um diagnóstico de câncer em estágio avançado, irreversível, incurável, uma metástase, né? E isso não foi utilizado, óbvio, pelo Boulos para questionar a candidatura do Bruno Covas, correto da parte do Boulos, né? Uma postura ética, né? Uma postura certíssima, irretocável. Ele não mencionou em momento algum. E a imprensa preservou também o Bruno Covas. Ninguém veio falar, ó, o Bruno Covas foi fazer quimioterapia aqui tal dia no hospital tal, tá aqui o prontuário. Ninguém questionou a capacidade, né, do Bruno Covas seguir com a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Não havia notícia nenhuma na imprensa sobre a real condição de saúde do Bruno Covas. Agora, nessa eleição, pegam um fato ocorrido há mais de 20 anos, divulgam um prontuário médico de um caso de depressão como se fosse notícia, né? Esse é o dito jornalismo profissional no Brasil. Ô, Ivan, sendo que no caso do Bruno Covas, eu acho que era relevante informar ao eleitor o estado de saúde. O Boulos não deveria fazer isso, mas a imprensa deveria, porque, no caso, era uma pessoa que muito provavelmente não completaria o mandato. Então, o eleitor já votaria sabendo da situação física do candidato. É um detalhe importante. A depressão do Boulos há 23 anos atrás não vai influenciar na administração dele, caso ele venha a ser eleito. Agora, se o Boulos estivesse com câncer em metástase, provavelmente com pouco tempo de sobrevida, como era o caso do Bruno Covas, isso é uma informação relevante para o eleitor. E foi sonegado ao eleitor essa informação. Exato. É muito diferente de uma depressão de 23 anos atrás e a repórter saía atrás do prontuário médico. Não, exatamente. Imagina você, Melo, na redação, imagina na reunião de pauta, falar, vou atrás do prontuário do Guilherme Boulos de uma internação ocorrida há 20 anos, Melo, há 23 anos. E a pessoa vai lá, gasta tempo, faz telefonema, manda e-mail, conversa, para publicar o quê? Qual que é o interesse público nessa notícia? É criar polêmica, é criar polêmica, é ecoar um factóide divulgado pelo Pablo Marçal, que o Hélder Maldonado, comento, o Hélder Maldonado dos galãs feios, embora eu concorde que explorar o prontuário médico antigo do Boulos seja baixaria, também acredito que a gente superestima a importância disso. Se fosse overdose, vício, vai lá. Mas com a palavra depressão no título, não tem muito o que extrair da não notícia. Exato. Não tem nada aí, né? Aqui, ó, o que o Melo comentou, o Marcelo Semer, o juiz comenta, né? Não adianta criticar quem joga sujo e vitaminar a sua pauta. Uma vergonha ou o ól expondo o furo do prontuário do jovem Boulos, sem qualquer interesse jornalístico, que não o de manter o Lamassal funcionando. Marçal é, sem dúvida alguma, o candidato dos sonhos da mídia. Pois é. Foi o Marçal que trouxe sua tona e a grande mídia, né, amplificando, né, sem interesse jornalístico algum. Vejam aqui, ó. A Miriam Marques comenta, documento sigiloso, Boulos tem que processar. Pois é, eu vou, inclusive, questionar. Muito obrigado aí pelo superchat também, viu, Miriam? Eu vou, inclusive, questionar aqui a campanha do Boulos, se eles pretendem tomar alguma atitude com relação a isso, porque, de fato, é um documento sigiloso. Se a campanha do Boulos, se o Boulos, pessoalmente, decide processar, é um processo que, muito provavelmente, ele ganhe, né? Porque é um prontuário de mais de 20 anos que não tem interesse jornalístico. E é um documento pessoal, é um documento sigiloso, né? Não interfere em nada a capacidade dele de governar a cidade, né? E vejam aqui o comentário do Levi Kaique. A ideia é simples. Mete um título desse em uma matéria com paywall. Paywall é o bloqueio para não assinantes com relação à matéria, né? Se você não assina o wall, você só vê o título na rede social. Quando você clica, só vê esse título. Nas redes, isso vira um ofurô entre a oposição criticando Boulos e apontando fraqueza, entre aspas, por ter tido depressão, como se fosse algo recente. E como se depressão fosse uma fraqueza. O jogo é sujo assim mesmo, para engajar nas redes. Pois é, Melo, não é só os candidatos, não são só os candidatos, né? Que ficam com baixaria nos debates, né? Que descem o nível. A imprensa pauta essa descida de nível, né? A imprensa pauta isso. Divulgar o prontuário do Boulos não é fomentar debate político nenhum, não é contribuir para o pensamento crítico do eleitor às vésperas de uma eleição, é simplesmente criar falsa polêmica que só machuca, só atrapalha o processo eleitoral, o processo democrático. É isso, né, Lu? Eu trouxe hoje aqui, aproveitando que hoje é sexta-feira, último dia antes das eleições, uma coisinha que eu escrevi com... Uma crítica da mídia que eu escrevi com humor lá no meu blog em 2007, para a pessoa poder se situar, porque isso já tem muito tempo. Na época, o Jornal Nacional era apresentado pelo casal William Bonner e Fátima Bernardes. Um ano antes, em 2006, o presidente Lula venceu o Geraldo Alckmin nas eleições presidenciais do Geraldo Alckmin, que teve uma cobertura tão assintosamente favorável pela Globo que provocou uma grande revolta dentro da redação da Globo e acabaram saindo de lá jornalistas como o Luiz Carlos Azenha, como o Rodrigo Viana, como o editor, que depois teve um blog também, Marco Aurélio Mello. muita gente boa que tinha na Globo acabou saindo por causa da pressão por publicações favoráveis ao Alckmin. Mas a perseguição não parava por ali, ficava, continuava a máquina da Globo que veio conseguir, finalmente, com a Lava Jato, com o Moro, chegar até o impeachment da Dilma. Então, eu fiz uma... usei de ironia de uma pretenso conversa na discussão de pauta para a formação do Jornal Nacional e que tem um fato muito relevante que aconteceu na época, porque houve um escândalo espetacular por causa de uma tapioca que o ministro Orlando Silva havia comprado com o cartão corporativo. Para quem não lembra, isso já faz 17 anos, mas houve um escândalo porque o ministro comprou uma tapioca que foi R$ 8,39, uma coisa assim, com o cartão corporativo, e isso foi um escândalo. Mas vamos lá, só para... que é com piada, mas é mais ou menos como funcionava. E lembre-se de que o candidato deles, que eles já trabalhavam para a próxima eleição e que acabou vindo a ser o candidato do PSDB em 2010, era o José Serra, que era o candidato preferido pela Globo e pelo tucanato em geral. O que temos hoje? Essa é boa. Em 2007, Brasil bate recorde de empregos com carteira assinada. Serra, serra! Repare que eles usam o verbo serrar, porque serrar em vez do verbo cortar. Onde está a matéria aí? Cadê o problema do governo? Alguma região caiu? O aumento foi em todas as regiões, especialmente no Nordeste e no Sudeste. Opa! Está aí a matéria. Lula privilegia regiões onde nasceu e morou em detrimento do resto do país. Vamos para a outra. Crise mundial não afeta... Pera aí. Crise mundial não afeta a economia brasileira. Serra! Cadê a matéria? O dólar subiu ou caiu? Se subiu, a matéria diz que produtos importados vão ficar mais caros e há risco de aumento de inflação. Se caiu, a gente diz que vai dificultar as exportações, trazer problemas para a balança comercial, o que vai causar aumento da inflação e dos juros. Quero sonora, o povo dizendo que está com medo. Vamos para a outra. Vamos lá. Portal Transparência dá à população um acesso total às contas do governo. Serra! Serra! Isso aqui não é jornalismo chapa branca. Está querendo eleger o Lula? Mas o Lula já foi eleito. Aqui não. O presidente eleito aqui é o Serra. Aí aqui tinha um link para a Cristiana Lobo, uma repórter da Globo News, falecida, uma gente finíssima, onde ela cometeu um ato falho no ar, dizendo que era o presidente Serra. Bom, o portal mostra que os gastos do executivo caíram mais de 20% no governo Lula em comparação ao de FHC. Serra, Serra, cadê a matéria? A transparência é total. Tem até a informação de que um ministro pagou o cartão corporativo R$ 8,30 numa tapioca. Opa! Está aí a matéria. Essa vai abrir o jornal. Aí a abertura do Jornal Nacional à noite. A próxima... Próximo slide. Bonner, boa noite. O dinheiro de nossos impostos deveria servir para que o governo trabalhasse para o bem do país. e a Fátima. Mas nossa equipe descobriu que ele está sendo usado para uma verdadeira... Os dois, rostinhos colados e indignados. Farra da tapioca. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Hoje tem tapioca, William? Estou sem cartão, Fátima. É isso, a mídia. Eles ficam procurando uma forma de atacar o governo de qualquer maneira. E não é de hoje. Você vê isso aí, é uma crítica de 17 anos atrás e eles continuam fazendo a mesma coisa. Se tem alguma coisa boa do governo, vem uma adversativa em seguida, como estava comentado ali. Se o dólar subiu, é um perigo. Se o dólar caiu, é outro. Se há pleno emprego, isso daí vai causar inflação. Se há desemprego, o governo não cria empregos. É sempre uma forma de criticar o governo. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Para eles, é sempre para esvaziar o copo do PT e do governo do presidente Lula ou da presidenta Dilma, quando foi o caso dela, com o famoso impeachment pelas pedaladas fiscais, que depois, reconhecidamente, nunca seria o motivo para o impeachment. É disso que eles vivem, como agora, com essa coisa cafajeste de buscar prontuário de um candidato internado por depressão, como aconteceu também quando a época esposa do presidente Lula, a dona Marisa, esteve internada e a pessoa vazou o prontuário médico dela também. Esse jornalista já morreu, portanto, não vou dar o nome dele, mas eles não têm escrúpulo, não têm escrúpulo, é uma coisa sem escrúpulo. Eu acho que o Boulos deveria processar, deveria processar, porque as pessoas têm que... Não é nem, no caso, nem a jornalista, porque a jornalista está fazendo o trabalho dela, mas o hospital que divulgou, o médico. Eu estava aqui enquanto você falava, Melo, eu dei uma consultada agora aqui na esferia do Boulos, inclusive, a princípio, eles não vão fazer nada, não vão gastar energia com isso, até porque é aquela coisa, faltam dois dias para a campanha. Ah, sim, mas não pela campanha em si, não pela campanha. Claro, mas eu também acho um absurdo, eu, pessoalmente, se fosse o Boulos, eu processava, porque é uma não notícia, é um documento sigiloso, é um documento pessoal, sabe, a matéria traz detalhes, sabe, traz detalhes ali sobre como os pais do Boulos agiram na época, e assim, expondo a intimidade de um então adolescente, o Boulos tinha 19 anos de idade, qual que é o interesse público nisso? Nenhum, absolutamente nenhum, e aí depois, essa imprensa faz discurso como se estivesse num degrau maior que o dos candidatos, né, dizendo, ah, porque só tem embaixaria, a gente quer ouvir propostas, né, como assim, quer ouvir propostas, né, se essa mesma imprensa está lá falando de prontuário de internação por depressão ocorrida há mais de 20 anos, né, essa imprensa fomenta, se não fosse fomentada pela imprensa, as eleições não chegariam neste nível, nessa baixaria que está hoje, né, porque a imprensa ao perceber que os candidatos furam a bolha do que é pautado por ela mesma, né, ela começa a embarcar nesse tom, né, embarcar nesse tipo de entretenimento em torno das eleições, fazendo com que a eleição deixe de ser propositiva, né, mas a imprensa, como por exemplo, como ocorreu ontem no debate da Globo, né, olha que curioso, todas as emissoras tentaram colocar regras e houve baixaria, ontem não teve baixaria, por quê? Porque a Globo é um veículo tão grande que ela pauta, né, como que vão ser as coisas, né, ela tem esse poder de, digamos, domesticar as pessoas que lá estão para dar entrevista, né, para participar de debate ou coisa do tipo, né, mas aí vem veículos como o UOL ou tantos outros, né, endossam essa baixaria que os candidatos vêm, vêm disseminando nas eleições e, e depois reclama, né, depois se coloca como, como o governo esclarechado, né. E grande parte, ou, e grande parte não, minha quase totalidade da culpa disso foi da própria mídia, por quê? O Marçal, o Marçal não precisava ter sido convidado para nenhum debate. Foi convidado exatamente para isso. Ele foi a todos os debates, agora não, porque ele já estava com uma votação e tal, então seria do interesse, mas ele foi chamado para isso. E o curioso é que a própria, a própria criatura, o Marçal, se voltou contra eles, denunciou a hipocrisia deles, da Folha, do UOL, dentro do debate da Folha e do UOL. Quando ele disse vocês ficam pedindo propostas e até o momento, ou seja, até o final do debate, não teve nenhuma pergunta de proposta de governo, só fizeram pergunta sobre treta. Ele denunciou o próprio, porque é isso, o jornalismo de treta, de fofoca, de futrica, entendeu? Não tem... E convenhamos, quando você é alvo de uma crítica do Pablo Marçal, que está correta, essa crítica, é porque a coisa vai muito, mas muito mal. O nível está muito baixo. Baixaram muito o nível. Eu, como jornalista, eu ia me sentir muito mal ser alvo de uma crítica do Pablo Marçal e o Pablo Marçal está correto em dança crítica. E dentro do debate deles, promovido por eles, ele denunciou, mas vocês falam tanto em projetos, propostas de governo e só perguntam de treta. Falou isso duas vezes naquele debate, duas vezes. Ele já deu um alerta, pelo menos alguém tinha falado, alguém pergunta projeto aí, proposta, mas mesmo assim ninguém perguntou. Pois é, o Rogério Carnaz comenta que a culpa não é do povo, é da mídia que faz a lavagem cerebral. Pois é, se o povo compra esse tipo de figura, esse tipo de pensamento de coach, ou se compra esse pensamento antipolítica que foi o que foi vendido pelo Bolsonaro nas suas duas campanhas, como um cara de fora do sistema, isso, lá atrás, vem da própria demonização da política feita pela imprensa. Foi a imprensa que criou essas pessoas. Foi a imprensa. E depois a imprensa trata como se fosse algo espontâneo, algo que, como se o povo tivesse criado essas figuras, como se a população tivesse criado essas figuras. Não, quem criou essas figuras foi a própria imprensa e a população, como sempre, é pautada por essa imprensa, porque é a imprensa quem fomenta o debate público. Por isso que ser jornalista, praticar jornalismo, ter um veículo de imprensa exige muita responsabilidade. Exige muita responsabilidade porque você está amplificando a voz de milhares de pessoas, você está trazendo análise para que ajude as pessoas a formar seu pensamento crítico, você está, sabe, munindo as pessoas de informação para que elas formem a sua opinião e seu ponto de vista crítico. como que você espera que figuras como Pablo Marçal ou Jair Bolsonaro não existam se a população foi munida por essa demonização da imprensa nos últimos anos todos, né? A crítica da política que eles fazem, o tempo e tira, a desmoralização do Estado, aí nós vemos como aconteceu com a eleição do Bolsonaro, como acontece agora com a possível ida do Marçal ao segundo turno, como aconteceu com o Milley na Argentina que é o libertário total, que é o que o Marçal prega aqui, tira o Estado, você tem que ser empreendedor, você tem que criar sua própria história, como é que o camarada vai fazer isso, meu Deus? Não está vendo lá na Argentina o que aconteceu? Ele liberou o Estado geral, ele liberou, liberou tudo, tirou todos os subsídios, a passagem que custava, sei lá, 20 reais passou a custar 200 e o salário das pessoas não foi aumentado, 52% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza com menos de um ano do governo, é isso que acontece, você vira empreendedor de si mesmo, sem Estado, e se você ficar doente como é que faz? Como é que faz? Ué, você tem dinheiro para pagar o médico, não tem o SUS, mas o SUS é do imposto, é o Estado, é o Estado que está ali, o Estado é que tem que bancar a sua segurança, porque se ficar na mão do livre mercado, os milionários têm os melhores médicos, eles têm segurança, você não, é no meio da rua, meu amigo, é a lei do mais forte, sem polícia, porque polícia é Estado, polícia é Estado, médico é Estado, professor é Estado, e aí eles ficam, não, você vai sozinho, você vai ser um empreendedor, tudo bem, aí vai de moto, cai no chão, e aí? É o Uber que vai pagar o seu tratamento médico? Ou é o Estado, ou é o SUS? Mas como que o SUS vai te atender se você quer acabar com o Estado? Pois é. Como? Olha só, só o Passos comenta aqui, a Calandim não investigou nada, foi a campanha do Farsal que deu esse prontuário para ela, eu não duvido também, eu não duvido, porque foi ele que trouxe esse factóide à tona, né, e se ele sabia disso, muito provavelmente alguém na campanha dele teve acesso a esse prontuário, e só agora, depois disso ter sido mencionado, vem uma reportagem, vem uma pretensa reportagem sobre isso, eu não duvido que isso tenha partido da campanha do Pablo Marçal, né, lamentável, é lamentável que os responsáveis por esse nível de debate político no Brasil seja essa própria imprensa que critica, né, que quer se colocar num pedestal acima, né, como se pudesse, tivesse autoridade moral para falar dos próprios candidatos, né. Agora é isso, né, Melo, a gente tem que se preparar para uma descida de nível ainda maior se der esse segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, né, são tempos iguais de TV, são entrevistas ali dentro de uma, tempos distribuídos, iguais, né, e aí, a imprensa vai conseguir segurar o Marçal, a baixaria do Marçal se ele for ao segundo turno, né, porque a exposição é maior. Eu espero que o Boulos faça o enfrentamento político do Marçal, eu espero, eu espero que ele não vá cair nessa de ficar fazendo o joguinho de agradar o centro, puxar o centro, tem que fazer um enfrentamento político, mostrar que ele é um saco vazio que não para em pé, porque tem que confrontar ele com isso daí, você está convidando as pessoas a serem empreendedoras, ao Estado, o que é que você vai fazer? Então, você vai cortar benefícios? Você vai cortar isso? Porque se ele defende isso, a prefeitura, as bolsas da prefeitura, as coisas que a prefeitura dá, ele vai cortar tudo, vai cortar tudo, porque que empreendedor é esse que precisa do, não fala que não tem que ter Bolsa Família, vai, corta tudo, é isso que vai ser. Pois é. Maramela, a gente estava falando de como a imprensa cria essas figuras, eu estava me recordando aqui de um episódio que aconteceu na eleição de 2018, rapidinho, só para finalizar aqui que o Mauro chegou, você se lembra em 2018 quando o Jair Bolsonaro foi dar uma entrevista no Jornal Nacional aquela entrevista com os candidatos no segundo turno já, o Jair Bolsonaro na frente do William Bonner me saca um livro que ele fala que é o livro de educação sexual que estaria sendo distribuído nas escolas por aí. Mentira, era um livro de uma autora holandesa que nunca foi distribuída em escola nenhuma no Brasil, ele pegou e começa a mostrar lá. Onde está o jornalista que está preparado para uma entrevista para naquele momento cortar o Bolsonaro e falar, não, candidato, isso é mentira, esse livro não está sendo distribuído nas escolas, não, você não pode mostrar esse livro aqui. E aí fica aquilo, essa é uma das grandes responsabilidades da imprensa, ajudar a trazer informação, mas ajudar a trazer informação de maneira correta, fazendo análise, fazendo crítica, contextualizada. E não simplesmente amplificando, fazendo eco a essas vozes bizarras, como é o caso do Bolsonaro, como é o caso do Pablo Marçal. É o jornalismo declaratório, dão voz a eles, eles falam o que querem sem contextualização e as pessoas compram aquilo. Essa é a minha... Eu espero que o Boulos no segundo turno, sendo o Boulos a enfrentar e sendo o Marçal, ou o Nunes, que ele faça o enfrentamento político, que seja o Boulos. Esse negócio de bolinho, bolo, de coraçãozinho, isso aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem que fazer, tem que enfrentar esse pessoal, tem que enfrentar esse pessoal, tem que fazer a luta política, engajar a militância, partir para cima. Ele tem que explicar isso aí, tem que explicar como é que vai ser o jovem empreendedor de São Paulo, se ele tiver com a bicicleta dele e cair no chão, como é que vai ser se não tem hospital para ele? Vai cortar isso tudo, porque se o Estado, não precisa do Estado, como ouviu um militante do Marçal lá falando, não tem que ter Estado, tem que, igualzinho o Milet, não tem que ter Estado, então tudo bem. Viva sem Estado para ver como você vai viver. Segunda-feira, Fora o Mídia de novo aqui, Melo, Ivan, e vamos ver se a Zinha vem, imagino que material não vai faltar em função da cobertura que vai rolar esse fim de semana para o primeiro turno das eleições nas capitais, especialmente em São Paulo. Mas vale a pena olhar também a cobertura da imprensa gaúcha, para o Porto Alegre, tem outras eleições que vale a pena acompanhar o olhar da imprensa. Legal. Material não vai faltar. A gente até brincava na Fórum que eleição é a Copa do Mundo para a Fórum, para veículo de política eleição é a Copa do Mundo, não falta material. Valeu, gente. Segunda-feira com vocês aqui de novo. Legal. Melo, Ivan, boa jornada. Final de semana para todos e bom voto, bom voto, pense bem. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.